Urgente pessoal, urgente, Roberto Jefferson, troca tiros com a Polícia Federal, a Polícia Federal foi cumprir um mandato, o Roberto Jefferson do PTB, aliado de Bolsonaro, atirou contra a Polícia Federal, esse é o Brasil de Bolsonaro, esse é o Brasil que estamos vendo nesse momento, um Brasil do ódio polarizado, nós não somos isso gente, estou fora do país, as pessoas amam os brasileiros de uma forma que vocês não tem ideia, mas não é esse brasileiro que tem o ódio do coração, eles amam o brasileiro festeiro, o brasileiro alegre, não é esse brasileiro que atira em Polícia Federal, que recebe Polícia Federal com bala, atirando, gente pelo amor de Deus, esse é o Brasil que não podemos dar mais continuidade adiante em 2023 gente, pelo amor de Deus, há menos de uma semana, há menos de uma semana das eleições e eu acho que só vai piorar. Quero mostrar a vocês, ó, chegou a Polícia Federal aqui para me prender agora, ó, as violências do Xandão, eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Quero mostrar a vocês que o pau cantou, eles atiraram em mim, eu atirei neles, ó, tô daí de casa, mas eles estão me cercando, vai piorar, vai piorar muito, mas eu não me entrego, chega de abrir mão da minha liberdade em favor da tiraria, não faço mais isso, chega, vou cair de pé como o homem que sou, sou líder. O líder não é só de palavra, dá o exemplo, o Brasil chegou no limite da tiraria. Quero dizer aos meus irmãos, peço perdão, mas a polícia cumpre todas as ordens judiciais do Alexandre Moraes, não dá mais, reagir, não vou me entregar, só saio daqui morto.